Ok, pessoal, prosseguindo então aqui com o nosso curso de pronomes, vamos falar agora dos pronomes relativos. Pessoal, pronomes relativos são os que retomam na oração seguinte um termo já expresso na oração anterior, ou seja, um antecedente, evitando assim a sua repetição. Então, além de servir de conectivos entre duas orações, os pronomes relativos sempre exercem uma função sintática na oração que encabeça. Então, como você pode ver aí na definição de pronomes relativos, eles vão servir para ligar orações, ou seja, as orações adjetivas, pessoal. Toda oração adjetiva é ligada por um pronome relativo, certo? E como é que funciona aí essa ligação? Seguinte, pessoal, para que serve o pronome relativo? Ao invés de você repetir um termo, você usa um pronome relativo. Por exemplo, eu digo assim, é bastante agradável esta cidade. E aí eu digo assim também, eu nasci nesta cidade. Eu tenho duas orações aí, é bastante agradável esta cidade e eu nasci nesta cidade. Se eu quiser ligar estas duas orações, eu vou trocar, por exemplo, a palavra a cidade por onde. Cidade onde. E aí eu vou ligar agora estas duas orações, fazer com que as mesmas tenham o mesmo sentido, só que agora vai se tornar, olha só, tudo junto, é bastante agradável a cidade onde nasci. Ao invés de eu dizer, é bastante agradável esta cidade, eu nasci nesta cidade, eu tiro a palavra cidade, substituo pelo pronome relativo onde, e aí eu tenho aqui uma frase só, é bastante agradável a cidade onde nasci. Qual é a função sintática no caso de onde aqui? Onde não está substituindo a palavra cidade? E cidade aqui, pessoal, cidade está se representando o quê? Não é um local, um lugar? Então, um advérbio de lugar. Então, a função sintática aí de onde é advérbio de lugar. Por quê? Porque o pronome relativo sempre vai exercer a função sintática daquela palavra que ele está substituindo, ou seja, do antecedente. Vamos lá, recebam bem os atletas, eu tenho esta oração, aí eu tenho esta outra oração, os atletas representam a nossa cidade. Agora nós vamos juntar as duas, usando aqui o pronome relativo que, vou trocar os atletas por que, ficaria como, recebam bem os atletas que representam a nossa cidade, certo? Pessoal, qual é a função sintática aí do pronome relativo que? Os atletas não representam a cidade? Então, está com função sintática de sujeito. Por quê? Porque o que está substituindo os atletas aqui, na segunda oração. Então, os atletas representam a nossa cidade. Qual é a função sintática dele aqui? Sujeito. Logo, a função sintática deste que é sujeito, beleza? Pronto, prosseguindo, temos agora aqui a relação de alguns pronomes relativos, pessoal. Pronomes relativos variáveis. Pessoal, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quando, quanto, quanta, aliás, quanto, quantos, quantas, e os invariáveis, que, quem, onde, como e quando. Pessoal, a formação quanta, ela não é empregada como pronome relativo. Eu tenho, ó, quanto, quantos, e quantas, mas o quanta não é pronome relativo. Então, vamos ver agora o emprego dos pronomes relativos. Como é que a gente vai utilizar aqui os pronomes relativos? O pronome relativo que, ele pode ser empregado em relação a coisas ou pessoas, ó. Eu digo assim, ó, este é o livro que você me emprestou. Se eu fosse desmembrar, ia ficar como? Então, você me emprestou o livro, este é o livro, você me emprestou o livro, né? Então, no caso, o que está substituindo quem? A palavra livro. Então, nesse caso, o livro. Qual é a função sintática dele aí, no caso? Você me emprestou o livro. Você me emprestou o quê? O livro. Então, a função dele aqui é de objeto direto. Quem empresta, empresta alguma coisa, né? Quem emprestou o quê? O livro. É isso? As pessoas que lhe apresentei são honestíssimas, né? As pessoas são honestíssimas. Eu apresentei às pessoas. O quê sempre substitui aquilo que está antecedendo. No caso aqui, o quê está no lugar de pessoas, ó. As pessoas são honestíssimas. Apresentei-lhe às pessoas. Eu falei lhe apresentei, né? Apresentei-lhe às pessoas. Então, está substituindo aqui, as pessoas. Então, observa que aqui ele está substituindo o livro. No caso, que é um objeto, né? Uma coisa. E aqui ele está substituindo pessoa, né? Algumas pessoas. Muito bem. O pronome relativo que, quem, refere-se exclusivamente a pessoas. Isso sempre aparece preposicionado. É importante isso aqui, ó. Então, o pronome relativo que pode ser representado por pessoas ou coisa. E o pronome relativo, quem, só pode se referir a pessoas e sempre preposicionado. O rapaz com quem viajei pretende ser médico, né? Você é a pessoa em quem eu confiei. Certo? Então, observa. O pronome quem sempre tem que vir preposicionado e sempre tem que se referir a uma pessoa. No caso aqui, eu tenho o rapaz, é uma pessoa. E a palavra pessoa aqui é uma pessoa, né? Uma observação. O pronome relativo quem pode ser empregado sem antecedente. No caso, neste caso, é denominado pronome relativo indefinido. Olha aí, ó. Quem, tudo quer, tudo pode. Ou quem casa, ter casa, né? Então, aí o pronome quem, sendo empregado sem antecedentes. O pronome relativo que, ele pode ter como antecedente também os demonstrativos. Os e as, ó. É verdadeiro o que ele afirma. É verdadeiro aquilo que ele afirma, né? O ou. Aí está com função de quê, pessoal? Função de pronome demonstrativo, certo? As que estão à direita do palco serão homenageadas. Aquelas, né? Aquelas que estão à direita do palco serão homenageadas. Então, está aí o pronome relativo como antecedente de pronomes demonstrativos. Temos mais ainda, ó. Para evitar a ambiguidade, emprega-se o relativo o qual e suas flexões, ó. Conheci o namorado da minha vizinha, o qual sofreu um acidente. Se você colocasse assim, ó. Conheci o namorado da minha vizinha que sofreu um acidente. Se você colocar o quê, não dá para você saber se é o namorado que sofreu um acidente ou se foi a vizinha que sofreu um acidente. Então, aí, de acordo, né? Como o namorado é o sexo masculino e vizinha é o sexo feminino, quando você utiliza uma das expressões, o qual ou a qual, se você colocar, ó. Conheci o namorado da minha vizinha, o qual sofreu um acidente. Eu vou saber que quem sofreu um acidente foi quem? Foi o namorado. E se eu colocar conheci o namorado da minha vizinha, a qual sofreu um acidente? Nesse caso, quem sofreu um acidente foi a vizinha, certo? Se colocar o quê somente, você não tem como saber qual dos dois sofreu o acidente. O pronome relativo o qual e variações, ou seja, os quais, as quais, né, tal, deve ser empregado de preferência após preposições de mais de duas sílabas ou locuções prepositivas. Olha aí, ó. Tinha havido alguns minutos de silêncio, durante os quais, refleti muito, né? Aqui, no caso, para dar um som mais agradável. Durante os quais. Observa que os quais está sendo empregado aqui com uma preposição com mais de duas sílabas. Uma preposição durante, né, que tem três sílabas, ó. Então, aqui, ó. Destruíram a fonte luminosa ao redor da qual passeávamos na juventude, ó. Ao redor da qual, aqui é o quê? É uma locução prepositiva, certo? Então, o pronome relativo o qual e suas variações devem ser empregados de preferência após preposições de mais de duas sílabas ou locuções prepositivas. Com as preposições sem e sob, também se usa, de preferência, o pronome relativo o qual e suas flexões. Providenciarei meu passaporte, sem o qual não poderei viajar. Olha aí, ó. Sem o qual. Então, a preposição sem e usando aqui o pronome relativo o qual. Removi o tapete sob o qual a empregada empurrava o lixo, né? Certo aqui, ó. O pronome relativo cujo e suas flexões equivale a um pronome possessivo e sempre se posiciona antes de um substantivo. Concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere, não admitindo a preposição de um determinante, ó. Esse é um escritor com cuja obra sempre me encantei. Pessoal, não é cuja a obra. Então, você não pode colocar aqui, ó, um artigo, um determinante depois aqui do cuja, ó. Porque aqui já tá incluso, ó. Este é um, ó, este, esse é um escritor cuja obra, certo? Cuja obra. Esse cuja, aqui no caso, esse pronome aqui está concordando com obra. Em número, em gênero e em número, né? Cuja obra sempre me encantei. Então, não coloque cuja a obra. Se você colocar cuja a obra, aí fica errado. Não pode colocar, não, ó. O bairro por cujas ruas, caminho à noite, é pouco policiado. Não pode colocar cujas as ruas, não. É cujas ruas. Observa aqui a concordância em gênero e em número, beleza? Então, o pronome cujo equivale a um pronome possessivo. Isso sempre se posiciona antes do substantivo. E não deve, e você não coloca a preposição de um determinante. Em relação ao quanto e variações, tem como antecedente os pronomes indefinidos. Tudo, todo, tanto e tantas. Olha só. Compre frutas tantas quantas forem necessárias. Quantas, né? Repetir na presença dele tudo quanto havia dito. Observe o seguinte, o antecedente pode ficar implícito na oração. Entrou no bar e bebeu quanto quis. Ou seja, tudo quanto quis. Então, o antecedente, se você quiser, você pode deixar ele implícito, certo? Então, o pronome relativo quanto, ele tem como antecedente os pronomes indefinidos. Tudo, todos, tantos e tantas, né? O pronome onde equivale a em que, e no, e na qual. Sendo empregado para indicar lugar. Visitei a cidade onde nasci, né? Visitarei a cidade, a cidade onde nasci, eu nasci na cidade. Então, ficaria mais ou menos assim. A casa onde nos hospedamos fica no alto da colina. Então, olha só. Observe aqui o onde, certo? Como pronome relativo. Sempre empregado no lugar, para indicar lugar. Ou seja, sempre com a função de quê? De adjunto adverbial de lugar. Como é um pronome relativo? Apenas quando equivale a conforme. O qual, pelo qual. Sendo empregado para indicar modo. Olha só. Observe o jeito como ele anda, né? Aqui, como ela se... Olha, anda, gente. Como que eu ouvi essa palavra anda? Observe o jeito como ela se veste, pessoal. Não tem nem a palavra anda aqui. Não sei onde eu tirei isso. Observe o jeito como ela se veste. Então, muitos desconhecem o processo como o som se propaga. Muitos desconhecem o processo pelo qual o som se propaga. Certo? Então, o relativo como ele vai ser relativo quando equivale a conforme, o qual, pelo qual, sendo empregado para indicar modo, né? Observe o jeito conforme ela se veste, né? O qual ela se veste. O quando é pronome relativo se equivale a em que, no qual, sendo empregado para indicar tempo. Haverá um tempo quando não haverá mais miséria. Chegará o dia que você abandonará esses hábitos. Beleza, pessoal? Então, está aí o emprego dos pronomes relativos, pessoal. Não vamos falar mais de pronomes relativos nos exercícios, ok? Então, até a próxima aula.